Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus, passando aqui pra trazer uma palavra da paz de Deus para o teu coração. Deus é especialista em reviravolta, sabe? Quando Ele decide pegar a pessoa lá de baixo, lá do pó, lá da lama, lá do anonimato e colocar em cima na cadeira de honra, de destaque, é assim que Deus faz na tua vida. Deus tá dizendo assim, eu ainda sou o mesmo, que peguei uma órfã e assentei no trono da Pérsia. É, foi assim que Deus fez com o Esté. Deus tá dizendo pra pessoas aqui que estavam olhando pra sua estrutura de vida e dizendo Deus, não tem como pra mim, não tem condição, porque eu estou tão distante daquilo que o Senhor me prometeu e daquilo que o meu coração deseja e Deus tá dizendo assim, eu sou Deus de reviravolta, eu pego quem tá aí embaixo e coloco em cima. Descansa o teu coração, tem uma cadeira de honra preparada pra você e é você quem vai se assentar nela. O tempo está chegando, onde olharão e não entenderão nada, porque gente como você, com a estrutura que você tem, não costuma chegar tão longe, mas Deus vai te levar além, porque é projeto dEle na tua vida. Se você crer, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém?